Música Laurinha, Filipinho, já estão acordados crianças? Já estamos sim mamãe, eu já acordei Eu também Então bora levantar que hoje eu vou levar vocês pra passear e pra andar de skate, de patinete, do que vocês quiserem lá no parquinho Oba, tem um tempão que eu não ando de skate E eu vou aproveitar pra estrear o patinete da Olivia Ela ganhou, mas ela empresta, né mamãe? Empresta sim, filha Então vamos lá, eu vou lá na cozinha preparar o café da manhã, vocês arrumem essa cama E depois vão lá tomar o café da manhã de vocês Tá, pode deixar Então deixa eu arrumar logo a mesa deles, vou colocar um pratinho pra cada um Aí eu não sei o que eles vão querer comer, então eu vou colocar aqui esse pratinho Vou colocar algumas fatias de torrada Porque às vezes eles gostam de comer torrada, não é sempre, né? Mas a gente deixa aqui tudo arrumadinho Vou colocar pãozinho francês E um pãozinho doce que eles adoram Esse pãozinho é tão fofinho, eles adoram comer esse pão Até eu gosto, que é muito gostoso Vou colocar algumas frutinhas já picadinhas Aqui tem morango, mamão, kiwi, abacaxi e melancia Deixa eu colocar aqui os copos Um copo pra cada um A manteiga, a manteiga já está aqui na mantegueira Vou deixar bem aqui Uma jarra de suco Se eles quiserem suco E vou deixar também o leite Pronto, tudo arrumadinho pra eles Agora deixa eu chamar eles pra vir tomar logo o café da manhã Laurinha, Felipinho Vem logo, crianças Uau, mamãe, que mesa de café da manhã caprichada que você fez, hein? Ai, eu espero que vocês comam tudinho Vocês arrumaram a cama? Arrumamos, sim Então sentem aí pra comer Que eu vou lá separar a roupa de vocês Tá bem Nossa, está com uma cara deliciosa esse café da manhã Tá tudo fresquinho Então vão lá, sentem logo pra poder comer Já sabem o que vão querer comer? Eu vou comer tudo que tem aqui Eu vou comer um pãozinho e uma frutinha E vou tomar um pouco de suco Tá, então comam aí que eu vou lá separar as coisas de vocês Tá bem, pode deixar Não é que eles arrumaram a cama direitinho? Então deixa eu separar aqui a roupa deles Peguei pro Felipinho um shortinho Olha que lindo É um shortinho de dinossauro Olha que fofo Bem radical, né? Pra ele andar de skate E vai colocar com esta blusinha aqui Uma blusinha também de dinossauro Uma camiseta E vou colocar um par de crocs Que é emborrachado Então pra andar de skate É bem legal que ele firma melhor no pé E gruda um pouco mais no skate, né? Pra Laurinha eu peguei esse short saia aqui Olha que fofo Shortinho E esse croppedzinho aqui A menina tem que ir mais bonitinha, né? E esse croppedzinho aqui Olha que fofo Pra ela calçar eu separei também um par de crocs Um par de crocs vermelhinho pra ela Já peguei o patinete pra Laurinha Olha só que lindo esse patinete Foi a Olivia que ganhou Mas ela empresta Vou deixar ali no cantinho O skate do Felipinho Esse aqui é do Stitch Olha que skate fofo Vou deixar aqui atrás também E é claro que eu peguei os equipamentos de segurança O capacete pra Laurinha Vou deixar aqui pra ela não se machucar, né? E tem aqui também a joelheira Vou deixar aqui dentro Pro Felipinho eu peguei o capacete Que combina com o skate dele Que é também do Stitch Estão tudo separadinho Agora deixa eu chamar os dois Laurinha Felipinho Vamos Vamos trocar de roupa Crianças Já chegamos, mamãe Vocês já escovaram os dentes? Eu escovei Eu também A gente acabou de tomar café E foi correndo pro banheiro Pra escovar os dentes Ai que bom Vocês já estão mais adiantados que eu Então sentem aí pra trocar de roupa Vamos lá, Felipe Deixa a mamãe trocar você primeiro Tirar esse pijama Bracinho pra trás Sim, pronto Já pode trazer pra frente de novo Colocar só a camisetinha de dinossauro Essa camiseta é muito radical, mamãe É sim É uma camiseta perfeita pra andar de skate, né filho? É, vou arrasar Deixa a mamãe colocar aqui o seu shortinho Olha só como ele ficou lindo com essa roupa Nossa, filho, arrasou Deixa eu calçar aqui o Crocs Um pezinho E agora o outro Pronto Agora só falta o capacete Deixa eu pegar aqui Vamos colocar aqui assim Prender aqui pra não sair Olha lá Protegidinho Assim mesmo Isso aí, filho Olha só que lindo que ficou Agora você vai esperar ali no cantinho Que a mamãe vai trocar a Laurinha Mamãe, eu já posso ir fazendo os treinos no meu skate? Aqui no quarto não dá, né filho? Ai, tá bom, tá bom Então vem, filha Sua vez Vamos lá Mostrar seu pijaminha Bracinhos Isso Colocar a blusinha Deixa eu ver Ajeitar aqui Agora é só vestir e fechar aqui Agora é só vestir e fechar aqui atrás Pronto Agora deixa eu arrumar seu shortinho Prontinho Olha só como ela também ficou linda Senta aí pra calçar o sapatinho agora Tá aqui O pezinho já foi Agora o outro Pronto Agora vamos colocar os equipamentos de segurança Deixa eu pegar aqui atrás o seu capacete Vamos colocar aqui Assim E é só prender Aqui embaixo Vou prender aqui Deixa eu ver Pronto Olha só Também Com equipamento de proteção Só falta agora a joelheira O Felipinho não precisa de joelheira Porque ele já sabe andar de skate Agora A Laurinha nunca andou de patinete Então se ela cair, né Pode arrebentar o joelho todo Então deixa eu colocar aqui essa joelheira nela Que assim ela vai ficar protegidinha Coloquei um aqui Agora vamos aqui na outra Passa aqui Nossa, a boca era bem apertadinha E aí não vai sair fácil Olha lá Já está com os joelhinhos protegidos também Agora fiquem os dois aí sentadinhos Que vão separar umas coisinhas que eu preciso levar E a gente já vai Mamãe, não demora Eu tô doida pra andar de patinete Ah, você tá doida pra cair Felipinho, para de falar isso Eu não vou cair não Vai sim, você não sabe andar? Só porque você sabe andar de skate Se vocês começarem a brigar agora A gente vai desistir e não vamos mais Não mamãe, a gente não tá brigando não É mamãe, vamos sim, vamos Ai, 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 hein Separei essa bolsinha aqui Que eu vou levar algumas coisinhas pra eles Deixa eu ver aqui Essa alça tá assim Peguei aqui um potinho com sanduíches Eles tomaram café da manhã agora Mas se ficar muito tempo lá Eles vão ficar com fome Então eu já botei aqui uns sanduíches fresquinhos Que eu preparei na hora que tava fazendo o café da manhã deles Uma toalhinha Quando eles forem lavar as mãos Tô levando duas garrafinhas de suco Um suquinho pra cada um Uma garrafinha de água Um protetor solar Porque eles vão ficar brincando lá No ar livre Então tem que passar protetor solar Pra não se queimar, né Dois biscoitinhos E duas bananinhas Eu acho que tá bom, né Já tem um lanchinho bem gostoso aqui pra eles Agora vamos Cada um pega seu acessório aí Seu equipamento e vamos Prontinho mamãe Já peguei meu patinete E eu já peguei o meu skate Já podemos ir Ah é? Então vocês levam os brinquedos E eu levo a bolsa Tá, combinado Tá, mas só vou pedir pra vocês tomarem cuidado, hein Pode deixar, mamãe Eu já tô de joelheira, capacete E eu já estou de capacete também Pode deixar, mamãe Tá bom, então vamos Amiguinhos Vocês sabem andar de patinete? E de skate Vocês também sabem andar? E eu adoro andar de skate É tão legal Eu ainda não sei andar de patinete Mas eu vou aprender A mamãe tá levando a gente lá no parquinho E eu vou treinar bastante Se vocês gostaram desse vídeo Deixa bastante like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito Compartilha esse vídeo com seus amiguinhos E acompanha a gente lá no Instagram A mamãe vai deixar uma foto nossa lá no Instagram E você vai comentar Qual brinquedo você prefere? Patinete ou skate? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau, amiguinhos Tchau, amiguinhos